Olá, boa tarde, tudo bem com você? Está começando o Papo de Bola e destacarmos a Libertadores da América. Clubes brasileiros entraram em campo ontem. O Cruzeiro só empatou fora de casa 0x0, foi até um bom resultado. O outro time de Minas Gerais não foi tão bem assim. Acabou perdendo em casa e com isso complicou a sua situação na Libertadores. O Atlético já é a segunda derrota consecutiva na Libertadores da América. Já o Corinthians foi muito feliz no Campeonato Paulista. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes o show do São Paulo. Alexandre Pato, companhia, 4x0 para cima do Danube. A equipe do São Paulo se recuperou, se reabilitou na competição. Alexandre Pato abriu a vitória com um golaço. Uma bola que veio muito rápida e ele de bate pronto mandou para o gol fazendo um golaço contra a equipe do Danube. E aí abriu a porteira, como diz na gíria, e conseguiu o São Paulo fazer mais três gols. O Alexandre Pato fez o segundo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Reinaldo e depois o complemento do quarto gol fazendo 4x0 para o Tricolor, que agora aguarda uma partida contra a equipe do São Lourenço pela Libertadores. E pensa no Campeonato Paulista, já que está fazendo uma boa campanha no Paulistão 2015. Por falar em Paulista, lembramos do Corinthians. O Corinthians jogou ontem, foi o jogo que era para ser realizado na segunda rodada. Como o Corinthians tinha pré-libertadores, este jogo foi adiado e foi realizado ontem na cidade de Lins. O fraco linense não aguentou a pressão do Corinthians. Mendoza fez o primeiro do Corinthians e depois, até que o Wagner Love tentou um chute, um traquinho, ainda rebateu no zagueiro e sobrou para que o atacante do Corinthians fizesse o Petros, fizesse o segundo. 2x0, o Corinthians volta à liderança do seu grupo e agora já pensa na próxima semana, não só no Paulistão deste final de semana, mas na semana que vem, no São Lourenço da Argentina, lá na Argentina e sem torcida, porque o São Lourenço vai cumprir uma suspensão de torcedores dentro do estádio. É melhor? É claro que é melhor. Sem pressão? É claro que seria bem melhor para o Corinthians e vai ser assim na partida da próxima quarta-feira. Voltando à sociedade esportiva matonense, o técnico Ito Roque realizou ontem um coletivo à tarde, terça já tinha feito um outro, hoje pela manhã às 10 horas fez um outro treinamento, mas ainda não definiu a equipe. Mudanças deu para ver no treinamento coletivo. O Wilson Júnior, ainda na direita, Bruninho no lugar do Denner, os zagueiros, o Fabão no lugar do Diogo, o Jean Pablo voltando à equipe, no lado esquerdo jogando o Assolan. No meio de campo era para jogar o Regis Pitbull, mas está sentindo ainda uma contusão. Então, Heleno vai para o jogo, ao lado do Elcinho, Diego Pituca, João Gabriel. No ataque, o Jonathan Obina, que estreou com gol na competição, e ao seu lado o Lucas Bisele. Já que o Jean Carlos está se recuperando de uma contusão, vai até para o banco, já treinou, mas eles não quiseram colocá-lo agora, porque se tiver um problema, pode queimar uma substituição. Outro jogador que está no DM é o André Cunha. Poderia ser utilizado nesse meio de campo? Poderia. E aí a opção era sacar o Assolan, o Diego Pituca na esquerda e o André Cunha entrando nesse meio campo. Mas ele sentiu ontem e deve ser problema para o jogo contra o Velo. Partida esta transmitida pela rádio Saudades FM na sexta-feira, 8 da noite, lá no Benitão. O jogo vai ser realizado e a Saudades vai estar lá fazendo a cobertura do jogo. Nós voltamos a falar de esportes amanhã, sexta-feira. Será que vai estar definida a equipe da Matonense? Mas a gente volta a falar ainda de Matonense e de outros esportes aqui no Papo de Bola. Até lá!